Eu tô aqui e vem 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 Pois é porque eu tô de lá no topo da town Só com verdadeiros surround Real niggas com copo na mão Tão todos a gritar aleluia Não olho pra esses fake boys Eu não olho pra esses fake friends Mas a todos os verdadeiros Niggas aleluia Olha pra trás vem-me no plac A dar barras sem papas na língua Já te mira de ver o cá pra frente a tropa que mata alguém Wetback gang with a man Tuga não tá pronta pra bombar Que é o meu brain Os linha a linha são dias de treino De linha a linha minha firma é treino Elimina o in-a-word amiga Tô aqui pra tua equipa de treino Agora vem, tô pronto Quanto os meus mates são todos Pelo L.B.M. Pois vejo W.T.B.C.A.M. Não vejo W.T.B.C.A.M. Pois brindamos ideologia é crime Cache rules everything around me and my beams Não vejo fakes ou real niggas no brinde Yeah, yeah, yeah Olha a volta dos versões e vejo um milhão de malfocos Yeah, yeah Contem não tem dia agora tem-me identifico Em forte Mas eu nem olho pra esses fake balls O vosso love é tão fake man Ele chove e deixa com o vento porque eu sonho Yeah, yeah E agora por conta não tenho táxi Todos os dias bebo e fumo W.T.B.C.A.M. E comendo todos os pecados Como eu sei como recebo é como estrago Todos os dias Tô aqui lá no topo da town Só com verdadeiros irmãos E amigas com fogo na mão Tão todos a gritar aleluia Não olho pra esses fake boys Não olho pra esses fake friends Só todos os verdadeiros na galha No topo da town Tão verdadeiros around Irmão mais velho na prisão Desde então eu ando Sofrei de depressão Não preciso de seguranças Quero abraçar os meus fãs Mesmo niga, mesmo bairro Mesmo dois ou mesmo grande Gosto toda a minha massa Se alguém precisa roubamos Cinquenta cinquenta Vi placa tamo junto Ei Abre a porta da garrafa Só quero saber o que se passa no dia seguinte Tô aqui lá todos os dias Como se fosse rico Na estrada com os braços Não há espaço pra ser infinito Já passam da uma e tal Rapazes a vomitar Bula me fez levitar Mais uma vez dormitar Tô sempre na atividade Mas já tá no multibank E tu vai me motivar Por isso é que eu Tô aqui lá no topo da town Só com verdadeiros around Para unigas que eu copo na mão E eles dizem FATESAMO! ESQUIDO! GRANIC! Único buçal que não cabe nas casas E catá-lo Gostá-lo curto na sala Professora da mala Pergunta qual é a minha sala Só respondo GRANIC! UAU Eu profetizo Pão Paco e Pão Miguel Hoje eu tô cheio de amigos novos Mas é com os antigos Que eu grito aleluio Eu já trevido boa Hoje todos abrem as aulas Quando o tipo voa Querem com o cantinho voa Já todos sabem que é o sangue Nesta merda Só querem roubar meu brilho Tipo a rua Soa Nesta vira gay Niga pula Deixa a gente a gente nessa rua Os meus padrões de verrua Tanta parte tipo moa Com os meus atrapa bomba de novo Tentaram 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 Mas o seu cantão Fascinou Ensinaram esses niggas com toda a fome Faz o novo Niga pula Tentaram 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 Mas a todos os verdadeiros Niga pula Abre a punta da garrafa Só quero saber o que o que passa No dia seguinte Ele chapa Ele chapa Ele chapa e enche com o velho Porque eu sonho Noiau Tentaram O Nico O Nico Sabe Num cabo das casas encantado Então viste Mas não viste Não viste Presença